Professores, professoras, ao qual eu estimo e tenho todo o meu carinho, o meu respeito, porque vocês me ensinaram a escrever, a ler, a mostrar os caminhos da boa conduta, da ética, do respeito, da convivência, da disciplina. Deus abençoe a vocês e que sejam também reconhecidos como trabalho vocacional para assim continuar a educar, a ensinar valores para aqueles que estão diante de vocês nas salas de aula e aqueles que procuram sempre algum conselho, alguma orientação para se darem bem na vida. Que Deus abençoe a todos os professores e professoras no seu dia especial.